Vamos atacar dois alvos ao mesmo tempo. Uma equipe de assalto foi lançada e está indo para a Estação Espacial da Federação. A missão deles é invadir a estação e tomar controle das armas orbitais. Para tornar a abordagem possível, precisamos destruir por terra o sistema de alerta da Estação Espacial. Hesh, você vai liderar a equipe para assumir o controle do centro de comando deles e lançar um míssil no controle terrestre. Hork pode estar na área, mas isso tem prioridade. Um batalhão armado vai atravessar as defesas da Federação. Espere a maior resistência de toda a guerra. Seja bem-sucedido e as nossas forças no espaço terão uma chance. Para-guedas prontos! Tanque preparado! Estragem a área para o blindado! Equipes, prepare-se para entrega em dois minutos. Comando, autotráfego anti-aéreo. Meio quilômetro da zona de entrega. Não desvie do seu curso. Precisamos dos tanques lá. Comando, desligando. Temos luz verde. Preparar sistemas. Entendido! Adger 2, pronto! Sistemas de armas entrando no ar. GPS funcionando. Tão em que preparar. Joga! Eu cuido desse lado. Pronto! Levantar! Inimigos! Vários alvos a caminho. A minha perna! Homem ferido! Abrindo portas na área de carga! Área de carga! Sofreu! Aguenta! Estão soltando o tanque! Ferramos a zona de entrega, comando. Aguardar os ordens! Equipe brava, corra! Eu perguntei vocês! Comando, estamos sendo avançados! Aguenta sim, amigo! Becker na cabeça! Entendido, comando! Precisamos avançar até a equipe brava! Estamos chegando aí, bravo! Entendido! Preparando fumaça aviante! Prevado, inimigo! Atirante! Fiquem juntos! Preparem-se para atacar! Estamos vendo você, bravo! Enviemos a festa! Pode nos comprar uma bebida depois! Vamos a ver! Elivie os terços de inimigos! Há um terços da federação ao acaminho! Fogo! Ameiço o maniamento que tem helicóptero chegando! Mute para delegiados! Há um terços de seis horas! Helicóptero gestante de inimigos chegando! Pareu pela ajuda! Aviso, vai logo adiante! Pensa fundo! Alvos às oito horas! Fogo! Fogo! A caminho! Pelasias adiante! Alvo morto! Tanque! À direita! Cuidado! 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 Estão unirando morteiros na nossa posição! Avançar! Vai, vai, vai! Não vai! Aceleração lástima! Mexa-se, mexa-se! Porra! Precisamos agressores por com esses morteiros! Lá, do ar, e pra eles, porra! Livra, filho! Livra, você! Livra! Livra! Ageria, gente! Continue! Assistam a onda direita! Vá pela parede! Vamos! Previsamos destruir essas defesas! Não, amigos! Vamos ao frente! Vez por anteborda! Helicópteros já faz de inimigos chegando! Façam alguma fumaça! Mudando para a visão técnica! Helicópteros e inimigos acima! Continuem desenvolvendo! Temos arma de míssil! Mexam-se! Aqueced! 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 Arta! Arma pronta! Alves, as duas horas! Mais caminho! Aqueced! Belo tiro! Quais mais! Arma pronta! Um! Alves, as 12 horas! Quais? Fogo! Carregado! Perfurante brota! Alvos às três horas! Perfurante carregada! Urra! Comando! A pista está segura! Entendido Badger 1-1. Encontre-se com o quarto batalhão e corra para o Echo 3-2. Aquisição de AV em andamento em Foxtrot 9. Equipe Golf se ativa. Repito, Golfs a caminho. Local de lançamento adiante. A gente toma a sala de controle e lança esse míssil da federação no alto. Essa aqui é Merrick. As últimas informações confirmaram que Horace está no local, mas você deve lançar o míssil antes. Entendido, o resto está agitando. Vamos lá. Está limpo. Comando, entramos no prédio. Estamos indo para a sala de controle de lançamento. Copiei, líder. Hora de improvisar. Ao seu sinal. Comando, sala de lançamento segura. Comando, trajetória atualizada. Preparando para lançar o jogo. A área está coberta por várias torres. V-75 Mantes. Entendido. Encendo o batalhão Becker para abrir o caminho. Comando, desligando. Vamos lançar essa coisa. Comando, o lançamento do míssel foi bem-sucedido. Launcher. Voltar lá. Você é o Hork? É o Hork. Ele está aqui. Eles estão evacuando pelo sistema de três abaixo. Melrick, o míssel está lançado e temos uma vista sobre o Lord. Estamos indo atrás dele. Negativo, o Hors. Volte ao ponto de encontro. Vamos rastreá-los juntos. Desculpa, Melrick. A sua missão está com a polícia. A nossa, não. Vamos pegar o desgraçado. Temos que chegar até o Hork. Continua! Temos que chegar até o Hork. Continua! Temos que chegar até o Hork. Tá bem, o Wec, pode chegar até o Hork! Temos que chegar até o Hors da Hors. É isso. Atacantes suprimidos em 3-1, avançando para a área de carga Entendido Lá está o trem do Hork, adiante Lá está o trem, vamos! O trem está partindo, vamos! Merda, estamos no trem, vamos atrás do Hork Bem, bem, bem Os golfos tomaram o local Míssel a caminho, divergir forças para o objetivo primário Elementos avançados da companhia B terão suporte aéreo no controle terrestre As armas anti-aéreas destruirão tudo nos céus, incluindo nosso míssil Nossos tanques precisam destruir aquelas torres Comando, preciso de suporte aéreo na ponte Entendido, anéis a caminho Continuando, BG1, a ponte está limpa Aplausos 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 Linhas inimigas quebradas, avançando para o objetivo primário Limpeza geral, a cada equipe se mexer Aplausos 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 Ainda posso lutar. Estamos perdendo o fluido hidráulico com o Bat-Girão. Diminuímos rastos do Cagão. Aceleração máxima. Fogo! Destrua as torres agora. Minas térmicas fora do ar. Agarro dedilina fora do ar. Continue atirando. Obrigado! Destrua as torres! Destrua as torres! Comando, todas as torres A-A foram eliminadas. Bagote está limpo. Todas as equipes, evacuem a área. Míssel a caminho das suas coordenadas. Repito, míssel a caminho das suas coordenadas. Média 2, relatório! Mexa-se, soldado! Média 2, não está operacional. Repito, Média 2, inoperante. Continue correndo! Média 2, estavio. Abaucando para a coleta. Suba o ataque! Pelo e vener. Avançando para a extração em Jaime Delta. Ante, meia. Míssel a 30 segundos de impacto. Fogo, 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 fogo! Fogo, fogo, fogo! Encontra os inimigos a caminho. Fogo direto nas aeronaves! Cuidado! Está caindo! Comando, o complexo foi destruído. Repito, complexo destruído. Para todos os prefixos, comunicação com lock está cortada. Sinal verde para a fase 2. Repito, estamos prontos para a fase... Comando, o complexo foi destruído. Comando, o complexo foi destruído. Tempo, setem-fear, tremo de peça. Vamos lá. Apoio! Abravação, o parque!